Só na categoria, Marquinhos Eu vi, eu vi, eu vi O Itália Faltou fair play, Jair, você tinha que chutar pra fora Menos do goleiro, né? Quase que a gente perde a bola, hein? Vai, vai, chuteiro Bola nossa, hein? Opa, pênalti, pênalti, pênalti Vamos lá, pênalti, pênalti, pênalti Vamo lá, pênalti, pênalti Vamos lá, Jair, vamo lá, Jair Vamo lá, Jair Paxe aí, xe aí, xe aí Vem, vem Vem, vem Vem, f***, vem Oh, ai, bom, não é? Vá, só suro, meu Vá, só suro, vamo lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aí, bate ali Aí, bora, bora, Jair Se não é o Marquinhos nessa defesa De novo no saco do Rafa Jogada ensaiada, hein? Reclama do Décio agora, reclama? 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 Depois dessa...